E aí, xixus! Tudo bem com vocês? Eu sou a Nathalia Victoria e bem-vindos para mais um vídeo nesse canal! Vocês estavam com saudade de trollagem aqui no canal, né? E hoje eu vou trollar nada mais, nada menos que a minha mãe. Sim, a minha mãe. E para não fazer essa trollagem sozinha, conta com uma participação especial! Ah, sim, só para saber, sim. Você vai trollar sua mãe? Aham! Tchau, xixus! Esse vai ser o último vídeo do nosso canal! Você está ficando louco? Eu me falei, é sua mãe? É sua mãe, a sua mãe... Não é eu, é sua mãe! Para quem conhece um pouco aqui do canal, conhece um pouco a minha mãe, sabe que minha mãe é tipo um pincher zero! Não tem altura, mas o bichinho é bravo! O bichinho, meu, mexe com, sei lá, um pitbull, mas não mexe com o pincher zero! Diz que nos pequenos frascos há os grandes venenos! Sua mãe é essa realidade! E aí minha mãe é baixinha, ela tem a voz fininha, parece um anjinho! Mas na hora que, putz grila, na hora que começa a brigar, a mulher não é a mesma! Você fala assim, é duas versões, porque não é possível um negócio desse! Um capeta, você expulsa ele, sabe? Sai no nome de Deus, sua mãe não tem como! Não tem como! Se nós expulsa a mãe, ela tira a voz de casa! Ela expulsa nós! Quando eu estou certo, eu fico preocupado! Porque eu vou estar errado de alguma forma! É! E é sobre isso, tá tudo bem! É o seguinte, eu vou explicar para vocês como vai ser a trollagem hoje! Vocês sabem que recentemente eu tirei a minha carteira de habilitação e também ganhei um carro, né? O meu fusquinho aqui do canal, que às vezes eu ando, às vezes ele passa dois meses na mecânica, mas não vamos entrar em muitos detalhes, senão eu começo a chorar, né? Eu vou falar para minha mãe que eu tomei uma multa de velocidade! Imagina, pai! A minha mãe, gente, ela tem muito trauma de direção! Ela é uma mulher que acha bonito mulher no volante, admira, acha legal, só que quando é ela no volante, ela entra em choque! Minha mãe tem ansiedade, minha mãe é estressada, então ela é do tipo de mulher que se der uma bolsa na hora para ela, ela, seu Nazareto, vai a merda, seu bostinha! Aí a treta vem, né? Ah, padrão, né? Só mãe, né, gente? Gente, não é por nada não, e ela também, o senso de direção dela é péssimo! Horrível! Ela não pode dirigir, eu não sei se por causa de trauma de infância, eu não sei, mas, não, é assim, ela teve um trauma na infância, porque na infância foi no passado, né? É, né? Mas enfim, gente, ela é do tipo de pessoa que se está numa estrada e vê um caminhão na frente dela, ela solta as mãos do volante! E no seu carro? E no seu carro? Ela fica andando assim, ó! No meu carro é no puta que pariu! Não, e o pior não! Cuidado, Nath, cuidado! A direita, direita! O pior é que ela não sabe dirigir, e quando eu estou dirigindo, ela fica assim, ó, no puta que pariu! Nath, você tem que dar seta aí! Tipo, a seta já está ligada! Nath, mas você está de primeira, tem que estar de segunda! Eu, mãe, calma, eu tirei habilitação, mãe, eu sei o que eu estou fazendo, mãe! Mas não, menina, é desse jeito! Eu fico... Isso é uma piada para você, né? Eu fiz sei lá quantos meses de habilitação para minha mãe me ensinar a dirigir, cara! Você fez mês de habilitação, mês de outra escola! Também! Todos! Fala minha mãe me ensinar a dirigir, mas enfim, gente! Eu fiz aqui uma multa muito fake, eu imprimi, e vou mostrar para vocês, ó! Eu imprimi desse jeito, é uma multa que parece assim, bem real, né? Ó, comunicação de resultados de defesa contra autuação de infração de trânsito! Está dobrado aqui porque tem as minhas informações pessoais, né? Tem a placa do meu carro, endereço, meu nome completo, CPF... Enfim, então eu dobrei só para vocês, mas quando minha mãe chegar, é óbvio que eu tenho que desdobrar para ela achar que é o mais real possível! Então, gente, ó! Aqui está no local que eu costumo passar, né? Local da infração que é a Avenida Sao Kindi, é perto de casa, então estou sempre passando! E está dizendo, pai, que a velocidade que eu passei foi de 250 km por hora! Detalhe! De busca, tá? É que a sua mãe, na hora que ela vê ali... Ela não vai entender! Multa! Ela não vai prestar ainda mais nada! Ela só vai ver... E vai querer te matar! Vai! E eu também, porque sou a cumprista, né? É, verdade! É porque, gente, eu estou na carteira provisória, né? Então, ela sabe que eu não posso tomar multa! Ela não vai entender sobre a multa! Mas, quando ela ler a palavra multa... Pronto, minha filha! Já era! Ah, numa de 150 km por hora, meu carro malemar pega 100! E, tipo assim, é bem malemar mesmo! De busquinha! É segundinha, assim, morrendo! Quase, né? Parando! Quando você está andando com ele, né? Porque, na maioria das vezes, ele está na mecânica! Não, pai, não vamos tocar nesse assunto, né? Porque é uma coisa que dói! Mas, enfim, gente, aí você pode falar... Mas, Nath, você fez cirurgia! A gente tomou cuidado de colocar a data para antes da cirurgia! Ou seja, no momento que eu estava de cirurgia, eu não dirigi mesmo! Então, para ela ver que ficou tudo real, a gente colocou uma data... Ah, para antes de eu fazer a cirurgia! Tanto que está aqui, cadê, pai? Está 5 do 8! Foi no começo do mês, né, pai? Dia 5! E o pior, gente, que eu meio que trouxe essa ideia para o canal, Nath, porque eu vi essa ideia naquele canal que faz assim... Você já entendeu, né? É, você sabe, né? Não posso falar, porque vai que nem... Mas é isso, gente, eu vou posicionar a câmera lá na cozinha, minha mãe foi no mercado comprar umas frutas para mim, então ela vai demorar um pouquinho para chegar, mas na hora que ela chegar, eu ligo a câmera, eu vou até desdobrar o papel já... E é isso, pai, você tem que me defender, tá? Vai você e a mãe ficar brava comigo, que aí eu entro em choque! Eu defenderei você até o momento que a minha vida estiver em risco, depois eu correrei freneticamente, desculpa! Mas eu também! Vamos estar nós dois correndo freneticamente! Mas é isso, gente, então vocês... Não consigo mais falar! Então se vocês já gostaram da ideia do vídeo, deixe muito like se inscrevam no canal, se não forem inscritos, e bora para a próxima! Vamos que a vida é um perigo! Pronto, gente, já posicionei a câmera, vocês vão ficar aí, porque o meu pai não está conversando aqui na mesa, então a hora que minha mãe vê, ela vai sentar na mesa para querer saber também, né pai? Faz sentido, né? Vamos lá, filho! Pronto? Peraí, vamos, poréns! Poréns! E as mãos vai nesse momento! Oi Deus, sou eu de novo! Vamos lá então! Vai, vai! Duas horas depois... É isso! Não tem o que fazer! Filho, o negócio é o seguinte, ó... Esse aqui, você tem que prestar mal atenção nas coisas que você faz, porque... Mas foi um dia que eu estava atrasada! Eu sei! Mas o que eu vou falar para a sua mulher até ela chegar e ver? Gente do céu, pensa no calor! Ah, mãe, eu odeio calor! Ah, calor é complicado! Tudo bem, mano? Marcaram? Oi, eu preciso atrasar daí! Não? Tá bom! Não achei! Ah, vou provar gatinho! Tá meio passado, mas é o caso, você tinha e gostou! Não, quem gostou? Não, mãe! Não, não é o negócio lá do meu serviço! Não, você não vê? O negócio lá do meu serviço é de boa! O que que é isso? O negócio lá do meu serviço é de boa! O que vocês estão fazendo aí sentado? Não! Está com frango! Olha onde eu comprei! Para você fazer cocô! Bonito! Ai, muito tempo de Deus! Tem uns problemas assim! Vai acabar! O que que é isso? É o negócio lá do serviço, meu! O que é que você falou que era brava quando eu cheguei aí? Que ela tinha que prestar mais atenção? Não! É um negócio de coisa aí, mãe! Esse tipo de coisa o quê? Não, amor! Vídeo? Porque se for, eu estou falando com ela! É! E na cirurgia, que ela não para quieto de jeito nenhum! Olha pra ela que você vai acabar dando B.O. Não! De boa! É com isso aí, sabe? Tranquilo! Chegou lá! Está com dor? Não tomou remédio? Estou bem! Por que você está sentada, não está deitada? Estou conversando com o pai! Estou conversando o quê? O negócio da... Por que você está com cara de choro? O negócio da hora que a gente viu! Viu o quê? Na internet? É! Você vai falar alguma coisa com você? Não, mãe! De ser magia! Estou conversando! O que é isso? Não é um negócio de serviço lá, mãe! Amor! É coisa de serviço, amor! Não é coisa de serviço, amor! E por que ela está com cara de choro? Não sei, Sara! Tem que perguntar pra ela, não é pra mim! Por que que é? Tá! Você está conversando com a cirurgia, mãe! Estou com dor hoje! Ué! Você está com nervo que não está deitado! Deixa eu ver isso aqui! Amor! Não tem que fazer! Deixa eu ver! Não! Amor! 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 É sério! Não! Não é coisa tua, amor! Não é coisa tua! Não! Dá licença! Amor! É sério! Amor! 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 Coisa de serviço! Amor! Amor! Que que é isso aqui, Nathalie? O que é isso aqui, Nathalie? Nada, não! Como nada! Isso aqui, multa, multa! Ó! Comunicação de resultado de defesa! Multa! No seu nome! Não é! Você tomou multa! Com carro! Que dia? Você sabia? Lógico que eu sabia, jogando o serviço... O que você não me falou? Resolvendo o que? Você está com a carreira provisória bonita Mas é isso que a gente estava resolvendo O que? Onde que eu vejo? Está escrito aí Que dia foi esse aqui? O seu carro está na nossa... Foi antes, caramba Foi antes 250 por hora? Quanto era permitido? Esqueci 40 Puta que pariu Amaca Você não está vendo isso aí? Você está conversando e vai esconder de mim? Você é um péssimo pai Está escondendo? Ela está na provisória Eu ia assumir a multa minha filha Você está louco? Ela vai perder a carteira? Vai! Porque ela vai ter que aprender Não, negativo Negativo Essa vai começar Fica quieto Fica quieto Péssimo pai Péssimo exemplo Assumir multa? Se ela matar você vai assumir também? Mas não é ter... Sabe? Não, não, não Não vai assumir Não, o que tem a ver o... É o extremo Matar Senta 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 Por que você estava correndo com essa porcaria desse carro? Estava atrasada Está aí aonde? Tem pra cá, mamãe Aí você pega e põe sua vida em risco e vida das pessoas E você está... Que horas foi isso aqui? Uma hora? Está uma criança indo para a escola Uma criança atravessando a rua Uma mulher, uma velha E daí? Uma pessoa de idade? Desvio Ah, mas 250 Como é que você vai desviar? Aí chega demais, né? Ah, agora você está falando que ela está correndo? Não, mas correndo ela está, velho Pocadinho, você não tem que perder a carteira? Como é que eu vou fazer agora? Ela vai começar de novo Pocadinho Pocadinho Ela vai começar de novo Ela vai começar de novo Ela vai começar de novo Quem que falou que ela não vai? Eu Eu estou falando que ela vai Por que ela vai? Porque você não vai passar a mão na cabeça dela Você vai pagar? Eu falei, não vou Você vai pagar Você vai pagar E você então vai ficar sem carteira Como é que você vai pagar? Vai sem carteira Não tem A menina defende disso, Sarah O problema é seu e dela Seu e dela, tá? Você dá essa educação para ela saber disso Educação tem Você tem carteira, eu não tenho Educação tem, por isso que eu vou assinar meu barulho para ela Mas isso... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou sair de perto que eu vou quebrar a sua cara Onde você viu? Você falou que você vai assumir Sarah, foram quase 5 meses fazendo carteira Dei para a mãe Aí ela pega Na mesma vez que ela pega Ela todo mundo Eu vou soltar sua cara Se você ficar dando essas ideias para ela Não é dar ideia, Sarah Tem que acontecer Vai perder a carteira? Vai Vai perder a carteira Ô mãe, tem que pensar Vai perder a carteira Vai perder a carteira Eu não tenho ninguém Não fazer isso Mas você vai esperar você matar Passar por cima? Não, eu desvio Já falei Eu vou bater em você Sapato 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 Nathalie Parece que você é uma louca Eu estou falando Eu sou o Braia Você é o quê? Você é quem? O Braia Tá vendo? Claro Por isso que ela está assim, gente É bonito Fica os dois indo Dois é otário Fica os dois Dois mãos Você vai ficar sem Me dá isso Você vai ficar sem carteira Vai ficar sem carteira Vai ficar sem carteira Pronto É uma louca Não tem multa mal Não tem multa mal Por que você está rindo? Essa é a minha irmã Não, é o antigo personagem da Cédula Eu sou o Braia Não é uma multa Que vai me parar Peraí Como é que ela faz isso agora? Não paga Eu sou poragida Pelo amor de Deus Ai, as graças que eu fico fazendo com essa menina Ah, ó Para pra tua mãe Vai ter um treco Então, cara Eu tinha que dizer pra você Eu sou trans Puta, não é verdade Transforma Nath Por que vocês ficam brincando com coisa séria, gente? Ai, mentira É trolagem É trolagem É trolagem É trolagem Ô, mãe É 250 por hora? É sério? Eu imaginava que o meu voce O meu voce não pega nem trolagem O voce não pega nem trolagem Ela 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 não pega nem trolagem Nossa puta que pariu Eu não posso com ela Ela tá operada Mas eu vou com ela Gente, socorro Socorro Meu Deus do céu Por que você ajudou ela a fazer essas merdas? Ah, porque eu achei engraçada Olha meu coração Então? Você tá debochando a minha cara e rindo, pô Eu sou o Brian O Brian O Brian é um cacete O Brian é um cacete O Brian é um cacete Ele entendeu Ele não vai dar Não, você não tem limite, cara Nem operada você não para de pucaria Broca, é o Brian Ah, quem faz o Brian? Olha essas bocas que você não vai deixar Morre de fome 250 por hora Por que? Pera Ô, mãe, quando que é? Nem meu carro pega 250 por hora Ô, mãe, meu focinho Porque na segundinha ele nem sobe Tem que ser primeirinho Ah, tá Eu olho pra sua mãe Que sua mãe fica aparecendo Pra você que sua mãe fica aparecendo Aquele touro Quando eu era vermelho Ela tipo, muda Ah, muda Se você parasse a raciocinar Você ia ver que meu Fusca não pega esse tanto de velocidade, mãe Ai, eu vou saber Eu não entendo de ver Ô, mãe, é só você ver, ó Quando eu sair com o pai O pai tá lá na China Eu tô no Brasil ainda Ok, cara Faz seus vídeos, já falei pra você Quer fazer seus vídeos, faz Foi boa Fala aí, mãe Você descobriu que a sua filha é o Brian Nossa, que pariu Eu nunca fiquei com tanto medo num vídeo Eu acho que eu apanhei e dei O pai Não vai falar que foi o Brian Foi o mais, né? Não deu pra manter, né? Não deu Tava mantendo a porra até lá E se você tem Sabe? Eu lembrei do Droga, é o Brian É o Brian É, isso é engraçadão Por que, mãe? Por que, mãe? Não adianta você ficar com as coisas Um dia se fizer coisa errada Se o pai não assumir, não Ó, gente, agora Porque se ele fizer isso Ele compra brigar comigo Sem brincadeira Que louco Agora a gente brincou e tudo mais Mas é... Pariu A gente acredita que cada um é responsável por aquilo que faz, tá? Se a Ana tivesse tomado realmente a multa, ela teria que assumir a multa e teria que pagar e começar o processo de novo A gente falou só porque, na hora da empolgação, na hora do vídeo Mas cada um de nós temos que ser responsáveis por nós mesmos Então se você fizer alguma coisa Agora ele vai ficar falando bonitinho Meu senhor Mas é isso mesmo, gente É isso mesmo Primeiro de tudo Eu respeito muito o trânsito Primeiro porque eu tô na provisória mesmo E qualquer coisinha que eu fizer errado Eu perco a carteira Então tem que andar certinho Esse é o primeiro ponto O segundo ponto O meu carro não anda quando eu tô dentro dele Esse é um segundo ponto importante também, né? E... Seu carro ele anda mais na oficina do que na sua mão E quando ele anda, se eu correr, eu corro mais que ele Então... São problemas que a gente tem que dizer pra vocês, né? E se eu tivesse feito isso mesmo Obviamente eu iria errar com o meu prejuízo, né? E eu ia ter que pagar toda a minha CNH de novo Fazer todo o processo de novo E é uma coisa que eu não quero Porque demorou pra chegar até eu não cheguei Então é isso, gente Foi só uma brincadeira Espero que vocês tenham gostado Vocês amam trollagem com a minha mãe Então... Tá aí? Gente, muito like Porque isso quase custou a nossa vida Literalmente Eu quase apanhei Sério, ó Vocês sabem que com a minha mãe Eu fiz um assim com trollagem no canal Porque a mãe é só por Deus, né? Não se dá pra trollar essa mulher Porque ela é um pinteor zero Ah, engraçadona Ei, ei Tá bom Chega, vai Quem é a vitória da mamãe? Acabou brincadeira Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixem muito like Se inscrevam no canal Se não forem inscritos Um beijão E até o próximo vídeo Fui! Tchau, tchau